Oi, 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 oi? Foi empurrando meu carrinho de pipoca Foi bater no meu sininho e anunciando que chegou O vendedor de pipoca Quem dá doce, tem salgada Você pode escolher Que pipoca quer levar Se você escolher dar doce Tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca Minha pipoca gostosa e com leite moça Vou empurrando meu carrinho de pipoca E bateram meu sininho anunciando Que chegou o vendedor de pipoca Tem da doce, tem salgada Você pode escolher que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca Minha pipoca gostosa e com leite moça É putaria, é putaria O som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas É putaria, é putaria O som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas E aí Guilherme Duarte? Me derrubar! Pronto de maconheiro, filha da puta! Dá lambidinha no saco Oi, 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 oi E aí Guilherme Duarte? Pronto de maconheiro, filha da puta! É o Guilherme Duarte Aí Guilherme Duarte, é o seguinte, parceiro É o casarão No meio do mato Aí de repente eu escutei mais um barulho No meio dos matos Falei, que porra é essa? Não vou conseguir trançar de novo Não com segurança Aí meu filho embaçava Falei que não podia ficar no meio do mato Mandei tomar logo no c*** Fica de quatro Que eu saco, que eu saco, que eu saco No meio da cheira Sa aku na pelanir thalipa Sa aku na pelanir thalipa Trata-satura, kurde sai-ya O wewn Uhhh Só puta, 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 puta Puta, 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 puta Puta, 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 CDU É o Guilherme Durkos, tá bom? Pra ajudar de performance Vai jogar xereca no bico do meu revolfer Vai joga a xereca no pinto do meu revólver Vai joga a xereca no pinto do meu revólver Vai joga a xereca no pinto do meu revólver Vai joga a xereca no pinto do meu revólver Vai joga a xereca no pinto do meu revólver Vai joga a xereca no pinto do meu revólver Vai joga a xereca no pinto do meu revólver Vai joga a xereca no pinto do meu revólver Foco da sorte Foco da sorte Foco da sorte Who's I puttaria O Guilherme Duarte Escrevece as favelas Quando toca no paredão Balanço grelinho dela Balanço grelinho dela Balanço grelinho dela Esse é o TJ Guilherme Duarte, o trago dos magrão E aí Guilherme Duarte Já tá tudo programado, eu já tô logo avisando Antes de eu vir pro baile, eu deixei o ar gelando Você ainda é cheio, não me toque o jeitinho dessa garota É hoje que o bagunço é se escurva 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 E aí Guilherme Duarte Pronto de maconheiro, filho da puta Tá tocando aqui no bar É Guilherme Duarte Oi Sabadão, clima tá lindo Passaram, eu vou encostar Guilherme Duarte toca Minhas puta vai fumar E aí Guilherme Duarte O que, o que? Na vinhada do setão Do set, do set, do setão Do setão, do setão, do setão Do setão, do setão Do setão Na vinhada do setão Do set, 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 do set Gileme Duarte Com o seu tempo Com o seu tempo Com o seu tempo Com o seu tempo Gileme Duarte E ae Gileme Duarte Vem dar o marco Quanto que mais me arrefe na puta Oh, oh, oh bravo Jimmy Lami Duarte E aí Guilherme Duarte Me derrubaram aqui E aí Guilherme Duarte E aí Guilherme Duarte Me derrubaram aqui Vai começar o combate O baile da maravate Nós vai te arrastar pro abate Perereca pula, perereca bate Perereca pula, perereca bate Perereca pula, perereca minutes Perereca pula, perereca bate E aí Guilherme Duarte Combaz, menina, combaz, menina Combaz, menina, combaz, menina, combaz, menina Combaz, menina, combaz, menina, combaz być E aí Gilan e Duarte? Me derrubaram aqui ó! Ha 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 É o Gilan e Duarte Acende o sinalisador, balança o umbrella O baile do céu tá lotado de xereca O baile do céu tá lotado de xereca Guilherme Duarte vai mandar papo pra ela O baile do céu tá lotado de xereca O bari do céu tá lotado de xereca Esse é o Guilherme Duarte, tá pra deito e bate embora Esse é o Guilherme Duarte Taca te divan timbo 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 E aí Guilherme Duarte, me derrubaram aqui, mano de maconheira filha da fúdia Guilherme Duarte, me derrubaram aqui, mano de maconheira filha da fúdia Guilherme Duarte, me derrubaram aqui, mano de maconheira filha da fúdia Guilherme Duarte, me derrubaram aqui, mano de maconheira filha da fúdia Guilherme Duarte, me derrubaram aqui, mano de maconheira filha da fúdia Essa pilhanha de chica Essa calada da cerca Tipo dessa escadela É do ato chato Essa pilhanha de chica Essa calada da cerca Tipo dessa escadela É do ato chato E aí Guilherme Duarte Me derrubaram aqui E aí Guilherme Duarte Bando de maconheiro filha da puta É o Guilherme Duarte Bobinha Veio aqui cheia de doce Veio aplicar o sete Pro Guilherme que é 14 Meteu marra de braba E acabou se apaixonando Quanto mais eu tô comendo Mais eu tô enganando Vai lá e desabafa Sabe que eu não sou bobo Confessa que gamô Que não quer sentar em outro Pode falar pro pai Que o pai mete gostoso Pode falar pro pai Que o pai mete gostoso Pode falar pro pai Que o pai mete gostoso Pode falar pro pai Que o pai mete gostoso Que te come uma vez Que tu vai ter de novo Bobinha Feito cheia de doce Veio aplicar o sete Pro que quer que o enxerga o doce Deu marra de braba E acabou se apaixonando Quanto mais eu tô comendo Mais eu tô enganando Vai lá e desabafo Sabe que eu não sou bobo Confessa que gamô Que não quer sentar em outro Pode falar pro pai Que o pai mete gostoso Que te come uma vez Que o pai mete gostoso Pode falar pro pai Que o pai mete gostoso 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 E aí Guilherme Duarte, me deu um cara aqui Se não conheces eu vou falar, Guilherme Duarte, porra É a voz da putaria, então fode o planetário Vem com a tropa destrazante, vai ser estrela da noite Carimba aqui na espelhante, então fode o planetário Vem com a tropa destrazante, vai ser estrela da noite Carimba aqui na espelhante Vem com a tropa destrazante, só pra poder baixar Ao som do Guilherme Duarte, elas descem 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 Que o pai mete gostoso Que te come uma vez, e tu vai pedir de novo Pode falar pro pai Que o pai mete gostoso Como se fosse uma trança da sua vida Eu indo embora e tu me desliga Como se fosse uma trança da sua vida Eu indo embora e tu me desliga Eu indo embora e tu me desliga Como se fosse uma trança da sua vida Como se fosse uma trança da sua vida Eu indo embora e tu me desliga Como se fosse uma trança da sua vida Eu indo embora e tu me desliga DJ Guilherme Duarte Mandapukaria Brabapasapan O viagra do ato já vai pra descer Onde a da xereca pode se comer Se o marido é lindo, onde tá lá tem um tomado E não vai, não vai, não vai, não vai Só me solta, espira, gruta, te metada Vai, 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 vai Só me solta, espira, gruta, te metada Vai, 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 vai E aí Guilherme Duarte Me derrubaram aqui, bando de maconheiro, filha da puta E aí Guilherme Duarte Bando de maconheiro, filha da puta Esse é o TJ Guilherme Duarte, o brabo dos magrão Me derrubaram aqui Brasil Guilherme Duarte, solta a putaria Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar Esse é o Guilherme do Ate, conhecido como puto chefe Essa vaque especialmente pro baile da Fusel Fest Essa vaque especialmente pro baile da Fusel Fest Essa vaque especialmente pro baile da Fusel Fest Esse é o Guilherme do Ate, conhecido como puto chefe Ate, conhecido como puto chefe